Enfim, conseguimos. Com a graça de Deus e o amor de nossas famílias, chegamos aqui hoje para selarmos aquilo que Deus colocou em nossos corações. Valeu a pena te esperar. Deus nunca se atrasa e Ele já vai se falhar. Uma hora a promessa chega e o milagre acontece. Amém. Aqui diante de Deus e de todos, prometo me esforçar para ser o companheiro que você sempre sonhou encontrar e me dedicar para que seus dias sejam de satisfação e alegria. Que Deus nos ajude a formar um lar abençoado e que seja um refúgio de paz e tranquilidade. Porque assim como eu te amei ontem, assim como eu te amo hoje, assim como eu te amarei amanhã por toda a minha vida. Amém. 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 ser submissa a você em você eu encontrei o propósito pelo qual Deus nos criou naquele dia em que visitei sua igreja em que você me viu ali Deus já tinha algo reservado Ele guardou a sua vida pra mim e me guardou pra você e já tinha planejado esse momento que carinho imensurável desse nosso Deus hoje eu entrego meu coração a você esse jardim que antes estava fechado hoje se abre somente pra você e será assim em todos os nossos dias pra sempre você é a minha escolha e a minha certeza te amo aquele a quem Deus uniu não separe o homem casados para sempre em nome do Senhor Jesus amém amém a quem Deus uniu amém 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 que Deus ajude a sua vida amém 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 I believe in you I believe in you I believe in you Oh, you got me too I believe in you I believe in you